Salve Maria! Que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Eu sou o padre Lúcio Sesquim e estou aqui direto da casa de Deus para dentro da sua casa. Nós estamos dando início a nossa novena Maria Passa na Frente, esse momento tão especial aqui na Rede Vida, porque estamos unidos a Jesus através de Maria. Nosso Senhor nos deu Maria como mãe e eu desejo a partir de agora rezar por você. Vamos juntos oferecer tudo aquilo que está no coração a Nossa Senhora, que com certeza vai interceder junto a Jesus por nós. Fique conosco, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Você é filho amado de Maria Santíssima. Todos nós somos filhos de Maria. É por isso que eu quero rezar por você. Eu faço questão que você agora ligue para mim e fale qual é a sua intenção, para colocar aqui na nossa novena. Nosso telefone está à sua disposição. Ligue agora para 11-4200-8080. E se você preferir, pode também mandar um WhatsApp 11-91300-9207. Lembre-se, somos filhos amados de Maria Santíssima. Somos o grupo dos filhos de Maria. E agora chegou o momento. Com amor, com fé, com gratidão. Vamos rezar pedindo que Maria passe na frente. Maria passa na frente, quebra as correntes e fortalece minha fé. Resolve o que não consigo, em te confio, mãe de Jesus, sei quem tu és. O Papa Francisco ensina que a Virgem Maria educa seus filhos no realismo e na fortaleza diante dos obstáculos que são inerentes à própria vida. E que ela mesma padeceu ao participar dos sofrimentos do seu filho. Ela intercedeu a Jesus para que ele realizasse o primeiro milagre nas bodas de Caná. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções. interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, sexto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu pergunto a você, qual é o seu impossível? Acredite, tudo para Deus é possível. Até mesmo Nossa Senhora, quando viu Jesus morrendo na cruz, acreditou, sabia que era possível a vida triunfar. Vamos pedir para que as coisas que pareçam impossíveis, se tornem possíveis e alcancemos a graça que tanto precisamos. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Vamos iniciar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora é generosa. Ela é mãe. Uma mão está segurando a mão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A outra mão está sendo oferecida para nós, pegando na mão de Nossa Senhora representada nessa imagem, pedimos Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente dos sentimentos que habitam em meu peito Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó Maria, passa à frente dos golias e gigantes do meu dia a dia Maria, passa à frente dos mares vermelhos que eu tenho que atravessar Maria, passa à frente para que eu viva com fé e total confiança no Senhor Maria, passa à frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil impossível ou demorada demais para chegar Maria, passa à frente das portas que eu fechei por causa dos meus pecados Maria, passa à frente das portas que têm que ser abertas E agora, com muita fé, apresente a sua intenção particular para Nossa Senhora E agora, vamos fazer juntos a oração de Maria Passa na Frente Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino E curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus às multidões, compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita E chamando os seus doze discípulos Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Enviou-os com as seguintes recomendações Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos Jesus tem compaixão do seu povo E Jesus, por causa dessa compaixão Ou seja, compaixão significa sofrer com Vem do latim compácio Aquele que sofre com alguém Cria a igreja Forma a igreja Chama os doze As doze colunas É fato que um deles traiu Jesus Mas foi substituído depois Quem são aqueles que Jesus chama E deu o nome de apóstolos As colunas da igreja São os atuais bispos Os bispos são sucessores dos apóstolos Por isso que a nossa fé É católica, ou seja Ela é universal e apostólica Ela provém dos apóstolos Os bispos são sucessores legítimos dos apóstolos Nós não temos muita Não temos abundância de vocações Mas Jesus sempre pede Nós temos que insistir Rezar para que as vocações venham E Jesus mesmo confirma esses apóstolos Que a missão deles É a continuação da missão de Jesus A igreja, portanto, é querida por Deus Nosso Senhor quis deixar a igreja Para que a igreja continuasse a sua obra Até o fim dos tempos Hoje agradecemos ao Senhor Por nos dar a sua Santa Igreja Por sermos membros da Igreja de Cristo Não somente o Papa, os bispos Todos nós somos membros do Corpo Místico de Cristo Rezemos pela sua Santa Igreja E por nossa salvação Amém A oração de Nossa Senhora E agora, amados irmãos Vamos rezar juntos O Magnificat é a única oração Que nós temos biblicamente a certeza Que Maria proferiu São Lucas é quem vem nos mostrar Que Maria proferiu este cântico Nós aqui na Novena Maria Passa na Frente Pelo menos que eu tenha conhecimento Somos a única novena Que fazemos isso diariamente Rezamos como Maria rezou Vamos agora então Proferir esta oração com muita fé Agradecendo ao Senhor Depois rezaremos também Uma Ave Maria E um Glória à Santíssima Trindade A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos seus famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Rezemos agora Esta Ave Maria Uma rosa Entregue a Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria Passando a Frente Sou a Kátia Moro em São Paulo Capital Estou aqui para falar Sobre as maravilhas Da novena Maria Passa na Frente Todos os dias Eu e a minha família Acompanhamos juntos O programa Maria Passa na Frente E o Santo Terço O meu testemunho É para falar a respeito Da promoção Do meu esposo O meu esposo Fez uma faculdade De enfermagem E estava esperando Uma promoção Foi então Que juntos Nós a pegamos Com Maria Rezando todos os dias A novena E pedindo a Maria Que abrisse as portas Da promoção Para o meu esposo Foi então Que graças a Deus Em 1º de outubro Ele recebeu Uma ligação Dizendo que Ele seria promovido A partir desse momento Nós ficamos Muito felizes E estamos muito gratos Pelas bênçãos Que Maria tem derramado Na nossa vida Eu e a minha família Um abraço Para todos Da Rede Vida Maria sempre passa A frente E olha com carinho Para seus filhos Ela intercede Junto a Jesus Você viu um testemunho Mas eu quero agora Também mostrar O seu E eu tenho certeza Que chegará A sua oportunidade Aqui na nossa novena Por isso Ligue para mim 0 operadora 11 4200 8080 Para a gente poder Exibir a sua história Aqui na Rede Vida Se você preferir Mande também Uma mensagem Para o nosso WhatsApp 11 91 300 92 07 Tenho certeza Que o Brasil todo Ficará feliz De conhecer também A sua história Queridos irmãos Eu gostaria de dizer Uma coisa Muito pessoal Eu nasci E cresci Assistindo a Rede Vida De televisão Eu sou padre Também graças A Rede Vida De televisão Desde quando criança Eu acompanhava As missas Os terços Os programas Formativos Do Canal da Família Eu posso dizer Que na minha vida A Rede Vida Fez muito bem E hoje Eu sou feliz também Por estar aqui Fazendo parte Do Canal da Família Como a Rede Vida Transformou a minha vida E me faz uma pessoa melhor Me formando com valores Deixando a minha espiritualidade Também cada dia Mais próximo de Deus Eu peço que você Também se abra Fique mais próximo Do Senhor Jesus Fazendo parte Da Rede Vida Venha somar forças Conosco Faça parte Do Canal da Família Torne-se Um sócio evangelizador Filho de Maria E me ajude A continuar Com a novena Maria passa na frente No ar Ligue agora Para 0 operadora 11 4200 8080 Ou envie sua mensagem Pelo nosso WhatsApp 11 91 300 92 07 Muito obrigado Desde já Pelo seu gesto de carinho E pelo seu amor Benção do Santíssimo Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Nós vos adoramos Agradecemos Porque sois nosso Verdadeiro Deus Confessamos que sois O nosso único Salvador E pedimos Ó Deus de amor Que lanceis o vosso olhar Misericordioso Sobre todas as pessoas Que estão agora em oração Em sintonia Particularmente Senhor Eu vos suplico Por todos os filhos de Maria Cujos nomes Trazemos também Colocamos sobre o altar Vos peço Senhor também Que abençoeis A água que apresentamos Para que quando tomarmos Desta água Possamos sentir a vossa presença Vós sois a fonte De água viva Ó Senhor Obrigado por olhar Com tanto amor Por cada um de nós Para cada filho E cada filha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Abençoai Senhor Esta água E todas as intenções Que trazemos Diante do altar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Nós agradecemos Por todos os filhos De Maria E hoje em particular Rezamos Tânia Cristina Vanderlei Guedes Pereira De Pouso Alegre Rosinei Guelfi De Bocaina São Paulo E por Paulo Parente Lira Cavalcante De Fortaleza No Ceará Abençoai-os Senhor Obrigado Por todos esses filhos De Maria Queridos irmãos Estamos terminando agora Nossa novena Maria Passa na Frente Mas eu tenho um convite Muito especial Para você Participe do grupo Dos Filhos de Maria E do Padre Lúcio Sesquim No Telegram É um grupo exclusivo Em que eu envio Mensagens Bênçãos Nós vamos nos comunicando Ao longo do dia Para participar É tão simples Aponte a câmera Do seu celular Do QR Code Que está aqui na tela Ou ligue agora Para 11 4200 8080 Que as pessoas Que vão atender A sua chamada Irão te orientar Certinho Como participar É muito fácil Como é bom Sabermos Que continuaremos Na presença De Maria Santíssima Nós vamos rezar Com a graça de Deus O Santo Terço A partir das 4h30 da tarde De hoje E amanhã Domingo Teremos a nossa Novena Maria Passa Na frente Aqui na Rede Vida A partir das 6h30 da manhã Escreva suas intenções Mande para mim Pode ser através Do nosso WhatsApp 11 91 300 92 07 Ou se você preferir Pelo site Pelavida .redevida.com.br Amanhã Meus amigos Vamos pedir Maria Passa a frente Das nossas finanças A mãe Nunca abandona Um filho Estaremos juntos No nosso encontro Sagrado Aqui na Rede Vida Salve Maria Maria Passa na frente Quebra as correntes E fortalece Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé